Fui back boys com mais um Rumo ao Topo e eu não vou enrolar muito aqui, porque eu fiquei jogando com uma equipe de sol que me fez perder basicamente todos os pontos que eu ganhei da série até agora. E eu nem faço questão de postar esse vídeo no canal porque meu amigo cara, que trash da equipe, tá ligado? Então eu mudei de equipe, essa equipe que eu usei essa equipe tipo, ela foi usada no LT mas, mano, eu acho que isso aqui foi literalmente counter pick, tá ligado? O cara deve ter buildado pra calterar essas equipes da populares do LT, porque eu não consegui vencer absolutamente ninguém com isso daqui, tá ligado? E eu perdi pra gente de elo tão baixo que tipo, eu caí pra caramba, eu perdi pra vários 1600 menos com aquela equipe. Mas enfim, isso que eu deixo em 116, né? Mas, whatever. Enfim, deixa o like no vídeo, seu canal, ativa o sininho, curta o ganhamento e vou torcer pra essa equipe aqui ser menos pior do que a outra, né? Só sei que eu tô enfrentando esse trash focão aqui, então já dá pra ver que eu caí pra caramba da ladder, né? Porque eu tô enfrentando a hyper offense de coisa, olha aqui o sininho, esse sininho desse focão, enfim, ninguém suporta. Ah, eu tenho... Ah, ele pode ter niche ball, né? Nesse caninha. Flakker. Eu ligo pra resto de meu campo. Toxic Spike, isso é bom contra o Sumeril, mas o Sumeril pode ser uma sólida, é um incórdia. Hum. Quanto é a Guretita, isso que eu não quero. Tá, se é a Guretita, seria bom contra o caninha lá. Ok, eu vou ter minha speed, você vai ter que ser Scarf pra me dar a speed. E eu não creio que você seja. Se você for, whatever. Você pode ser uma Guretita, eu acho que é uma Guretita que eu não tenho, mas eu realmente não quero. Clica no botão. Só que o carro é de long rush. É só o carro é de long rush. Se ele entrar com o Aaron Juggles, talvez eu dê terasto e você... Não, não faz sentido. A gente tem que dar terasto só pra ele entrar com o Aaron Juggles. Porque ele vai ter quark drive no Aaron Juggles, né? Pelo menos ele já vai gastar o quark drive, né? Prova que o Aaron Juggles vai me dar flinch, blá blá, squishes, etc. Hum. Talvez valha a pena dar terasto, sim. Se ele entrar com o Aaron Juggles. Prova que ele vai dar hurricane. Ok, ele deu outro shuriken turno pra tentar no Couch of a Great Tusk. E perdão. E perdão o Grand Ninja. Nice. E gastou terasto ainda. Então isso aqui foi um excelente fair trade pra mim. Hum. O problema é que ele vai querer se etupar depois de resto com o Grimoire, né? Eu me importo. Eu não tenho nada que seja mais rápido que o Grimoire no Couch of a Great Tusk, né? Que é muito sad. Mas se eu entrar com o Summary, ele vai conseguir se etupar resto com o Grimoire no end. Na verdade, não é o que eu posso fazer double, né? Hum. Eu vou entrar com o Summary aqui. Não vou deixar ele no Couch of a Great Grease aqui, não. Eu dou um shuriken. Eu dou um skip to end, porque, tipo, whatever. Eles vão estar aqui pra ver 10 horas de animação. E se ele está com o Grimoire, eu vou hire de Great Tusk. E se ele praticar isso aqui é bom play. E se ele não praticar, we take those. Só que ele não praticou. Nice. Eu dou o Brap Spin. Very good. E, enfim. O problema é que absolutamente nada da minha equipe é mais rápido que esse nocaute é isso que a gente queou. Então, garantidamente, ele vai ter resist em campo, né? Então, não fez muito sentido esse play que eu fiz. Tá certo que... Eu posso entrar com a minha ascarada da terraça ou o Flower Trick e nocaute é isso. Mas não parece um play muito inteligente na minha parte, certo? Hum. É, esse é o problema. Nada da minha equipe dá alto speed nisso, né? Eu já gasto terraça, o que é muito bom. E eu não quero gastar terraça com a Azul King Abit dele, né? Eu vou precisar de terraça com o King Abit. Eu posso entrar com a Azul Marill e dar Belly Drum. Porque se ele for imbecil o suficiente pra dar... Se ele for imbecil o suficiente pra dar... Eu vou jogar isso em cima disso. Desse cara não ser esperto. Porque se ele clicar entre hazards... Ele perde. Eu literalmente ganho com isso. Eu literalmente ganho com isso. Como você para isso daqui? Você não tem mais Teraston. Eu literalmente joguei em cima desse cara não ter cérebro. E eu fui recompensado por isso. Porque como que ele venci isso, velho? Como você venci isso? Você não tem mais Water Resistance. Você não tem mais Teraston. Você literalmente vai recuperar por isso. Esse play que eu fiz é super ruim. Mas eu só fiz esse play ruim porque eu assumi que o opponent é ruim. Porque tipo, ele não vence isso. Eu tenho Speed, né? Eu tenho um pouquinho de Speed apenas. Então talvez o King Abit não dê Out Speed. Mas... É... Se o King Abit dele me dá Out Speed, vai ser 50 e 50. Porque só que é Punch, vai me nocaute essa da Teraston. Entretanto... Ah, ok. É... Tipo... Mano... Esse tipo de cara eu teria perdido com aquela outra equipe, inclusive. Tá ligado? Porque eu tava perdendo com esse tipo de player. Com aquela equipe de só. Eu literalmente tava. Eu não vou esconder. Eu literalmente tava perdendo com esse tipo de player. Por isso que eu desisti daquela equipe. Eu não ligo em perder. Mas... Quando eu perco pra gente que jogou aqui nesse cara... Literalmente por causa da equipe é ruim. Tipo, isso me intriga demais. Eu sei que vocês gostam. Eu sei. Mas... Eu não posto. Tipo, aí é... Me intriga demais. Eu fico muito ligado. Com essa grade de Tussin. Eu acho que essa grade de Tussin é meio que... Dedicado a lead pra essa equipe. Você tá ligado que você não pode... Dançar na minha cara porque eu tenho Bucking Up e teu Speed, certo? Ah, ok. Ele vai tentar dar de Claw Technologies. Só clicar Repspin. E ele conseguiu dar de Claw Technologies. Na verdade não foi dar de Claw Technologies. Foi... Como se chama? Foi... Ah... Foi Poison Toach Technicians. A Ice Spin eu nocautei. Eu tirei 50 com o Repspin. Ele vai dar terasso aqui, né? Você não vai fazer um play desse, né? Eu acho que... Você tem 1700 de elo, cara. Você não vai dar terasso por motivo nenhum, certo? É, ok. Tipo, dar terasso pra nocautear o Grit Tussin seria um play tão imbecil. Mas sei lá, cara. Às vezes você tem que tomar cuidado com as jogadas. Enfim, entrou com o Samurote. Você vai se focar com o 7 Samurote ou você vai se focar com a Jete? Pode eu salvar você pra saque. Ok, ele só é a Jete. Talvez ele seja 7 Samurote, mas... E o Ternalcautei? Eu tenho o Protein. Ah, não. Não sei o Ternalcautei. Eu não quero o Hitron entrando de graça. Só que caiu o Ternbender. Ok, estou com o Hitron. E aqui eu posso proceder com o maior de todos os Tusks, novamente. E eu posso proceder com a Ice Spinner porque ou ele vai dar terasso ou ele vai trocar penâmaras. Se ele ficar com o Hitron, enfim, aí vocês podem falar que é o Outplay. Mas eu vou aplicar uma troca. Tá certo que talvez ele ache que eu vou colocar Rocks em campo nessa que eu não tenho. Mas eu vou cair esse Spinner aí. Eu não devia ter feito esse play porque aqui é um 50-50 que eu não deveria arriscar, tá ligado? Eu não devia ter feito esse play, eu discordo com esse play. Mas deu certo que ele tocou com o Penâmaras. Não vou nocautear, mas tipo, é um dano, tá ligado? Um dano é um dano. Um pente é um pente. E esse Landrus é especial defensivo, então eu posso entrar com ele e colocar Rocks em campo. Pra senão eles vão entrar mais em campo. Ou eu só posso entrar com o Azumarill e bater com a cojete. Porque esse Azumarill é banano de força contra o meu oponente. Eu também posso entrar com o Dragonite e dar isso no Speed. Mas eu acho que o Dragonite é melhor eu salvar pra mais tarde, eu diria. Porque se eu entrar com o Azumarill, ele não pode trocar, porque se eu dar Belly Dran é letal pra ele. Ele vai ter que me dar Inamorous. E se eu for Bender, o Azumarill também é muito letal. Se ele trocar, esse cara é maluco, porque ele literalmente não pode trocar com o Drayson. Senão ele perde. Porque se eu for maluco e dar Belly Dran, vou praticar uma troca. Então eu acho que o Azumarill é o melhor play. Porque o Dragonite, ele pode trocar, o Dragonite não ganha ainda. Landruscine eu vou levar dano de necessário, só colocar Rocks em campo porque eu não creio que eu precise. É, aqui eu garanto pegar Inamorous logo pra me livrar logo dela. E aqui, tipo, eu sei que você tem Terasoft, ah, Grass, do it. Aí você vai dar Terasoft, tipo, logo de cara. Entretanto, usa o Terablash nisso? Eu não sei. Mas é Draculand, isso é o melhor play de qualquer maneira. Oh, Nils, ele virou fadinha. É o Batifadinha, não, o Grass Typer, não. Eu ia falar que ele virou fadinha, mas não foi fadinha. Só colocar Rocks em campo e dar U-turn. Colocar Rocks em campo só com mais 100 Dall Damage, vai que é Fox Ash e Saborote Technicians. E aqui eu só clico U-turn e entro com o Dragonite da noite, olha lá. Eu não preciso de montar Scale, diria. É, eu só dou U-turn e entro com o Dragonite da noite. Posso entrar com o Zuzumarill também. Não, o Zuzumarill é muito bom ver, tranquilo, hein? Só entrar com o Dragonite da noite. Que não é de fato de noite, porque é de dia, mas... Eu também porque é night, não é noite. Mas não é. Eu posso clicar Outrage, mas não quero me locar nisso. Eu também não quero dar Terasso. Ah, mas, Grenidia não vai ser ameaça contra mim, né? Só clicar Outrage. Eu não creio que eu perco pra Grenidia. E eu não creio que eu perco pra Zaza Amazenta também, que eu tenho o Godebo com Rock and Hament, inclusive. Então, só clicar Outrage. Porque eu tô com medo do Grenidia entrar, ganhar Ash Forma, mas eu tenho a Zuzumarill, então eu tô safe. Eu perdi, obviamente, meu Dragonite, mas... Tá certo que ele é protein, então eu tô safe, de fato. Então, toda versão ruim do... Do Cois. E atrar com o Zuzumarill. E eu tenho zero motivo pra clicar Belly Drum, porque Zamazeta tanca Hit. E a... Não, eu só clico Prayer of, e não tem Switch pra isso. Eu vou errar, entretanto, que eu sou bad. Confirmado, que eu sou bad. Espero que vocês tenham compreendido o que estão fresh usando esse jogo. Ainda bem que eu não cliquei Belly Drum, porque eu sabia que ia errar. Eu vou errar de novo? Não. Só erro uma vez, só. Isso aqui é Bender Samurote? Tirou 42? Rapaz. Do Damacho. E aqui eu vou heart dengoso, porque ele vai dar Iron Defense. Não, deu isso aí, gente. Oh, você é bem desamazeta, então, né? Nope. Ok. Faço chover. Ai, o Seercer me deu esse Critical Hit, Bro. Isso é tão trash, porque esse curso conhece o turno. Porque ele pode perder Kateraston. Eu vou perder por causa disso, porque ele me deu crítico. Sai de sacanagem comigo, né, mano? Se eu tiver Iron Defense, eu perdi. Na verdade, eu acho que perdi de qualquer maneira, né? Porque eu tô arriscado de uma... Oh my God, você tá um imbecil. Cara, me deu dois críticos seguidos. Não, me deu três críticos seguidos, perdão. Eu falei incorretamente. Me deu três críticos. So trash, mano. Come on. Se eu der Terasa aqui, eu perco. Pra garantir o que eu com a Quajete. Ah, você não vai ter cargo 10%, mano. Come on. Eu acho que não tem como eu perder. Não tem nada que você possa se alocar e vencer a partida, certo? I think so. É, ok. Aliás, você poderia me vencer da Kufriza, né? Porque eu teria que dar Terasa com o Landers. Mano, eu quase perdi uma partida por causa de dois críticos seguidos. E, tipo... Provavelmente vai ter alguém nos comentários falando que... Oh my God, você só reclama, etc e tal. Tipo, série competitiva, eu vou reclamar. Porque esse jogo é trash. E se vocês gostarem, tipo... Vocês vão ter que assistir outro canal. Se vocês querem que eu jogue a sério, eu vou jogar a sério. E eu vou trash estar com esse jogo a cada 10 segundos. Porque é assim que eu jogo sério. Enfim, eu arrisco minha ascarada contra os ápidos. Tipo, se eu conseguir tirar o item dos ápidos, você sabe que fica inútil, né? Mas... A questão é, eu vou conseguir tirar o item dos ápidos. Se ele levar pra lá. Descubra no próximo episódio de Dragon Ball G. Tem. Meu alegre coração palpita. Eu conheço algumas ascarada. Não sei por que eu tô cantando. Eu conheço com o Zapdos. Entretanto, eu vou dar dar o knockoff direto, né? Porque aí já é burrice. Você vai entrar com o Landers. Da sua Fear and Form. Você não vai acertar o Reck ainda, né? 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 Ainda terá se alterar isso aqui, né? Ou tipo, dali. Anyway. Ok, bom dano. Vocês perceberam que eu tô mais zoeiro, né? Na... Do vídeo hoje, né? Mas é porque eu tô teotado. Só uma Deku Edge. E o Errei o Edge, nice. Pra você ter Kurox, então. Tá certo que ele tem esse endereço, né? Ah... Ele acertou 70% e eu errei 80%. Bom, mas ele errou de novo agora. Você vai dar Sub de novo? Não, ele trocou a move. Só achei que ele ia arriscar de fato, vai camendo. Ah, só clique o turno nesse turno. Eu tenho o Golden Goal. Eu tenho porque deixar isso aqui levar Spore. Ele pode praticar a troca, mas tipo, o que você vai fazer? Estou pro dentro? Exato de bomba, hein? E agora eu faço o Double praticando... Alting Luz. Mas eu faço o Double pro... Nossa, caralho. Esse cara deu o Spoiler no Golden Goal, meu amigo. O cara tem Missa e San Gelo. Ele deu o Spoiler no Golden Goal. Ele deu o Spoiler no Golden Goal. Repito, ele deu o Spoiler no Golden Goal. Ele deu o Spoiler no Golden Goal. Repito, ele deu o Spoiler no Golden Goal. Vai ter gente falando, mas ele praticou a troca, ele já tá. Aham, ele praticou a troca, sim. Ele praticou. Belie. Ele deu o Spoiler no Golden Goal. Ele fez esse play. Eu não sabia que esse play era possível. Ele foi lá e fez. Eu faço o Double praticando o D-game. Mano, você não vai ser imbecil que me dá isso aqui de graça, certo? Eu posso respeitar você? Eu acho que o Lander é um bom mid-ground, caso esse cara faça esse play de auto de novo de Dice 4. É, porque agora ele tá com o T-Glo. Botar Rocks em campo. Porque ele vai botar Rocks também. Ele bota, eu bota também. A gente bota, ele vai botando. E agora eu dou o U-turn. E eu procedo com o meu Askarada. Ele já deu o Ruin de Kuching Lu. Eu acho que o seu Among Us cai. Eu não vou dar Belly Drum, obviamente, porque ele pode dar Ruin, mas eu acho que o Among Us cai. Porque o Gênio deixou e enfraqueceu o Among Us. Eu dou Spikes. Eu literalmente venci a partir de se eu tivesse dado Belly Drum. Eu quero que isso fique registrado pra todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu literalmente venci esse jogo se eu tivesse dado Belly Drum. Aqui entrou o segundo do Zap. E aqui eu só vou proceder com... Eu vou arriscar o Grit Tusk aqui. Vou arriscar o Grit Tusk, eu não quero. Eu tô com o Backs Kaliber. Por razões que eu não sei. Eu vou dar uma Spin. Eu sei que você tem Gol de Gol, mas eu realmente não quero. Tá certo que aí o Sidelis vai dar Quad Exchange, né? Mas eu realmente não quero. Eu acho que isso vai ser Tupá, tá ligado? Porque ele praticou o Landers aqui. Eu acho que isso vai ser Tupá, que nem maluco. Ou bater direto. Play de cara o Red Spin. I don't know. Whatever. Ou ele só vai entrar com o Zap para pescar o Static. Esse cara é um bom player. Eu respeito esse player. Eu realmente respeito. Você tá aí todo o meu respeito. Não é lá grande coisa ter meu respeito, mas você tem meu respeito. Eu sou o mais rápido, infelizmente. Esse cara é muito bom. Quando eu crescer e tiver filho, meu filho vai se chamar Intimum Player. Esse vai ser o nome do meu filho. Enfim. Alguma coisa que vai ter que me levar para lá, se eu me livrar desses hábitos. Vai ser o Dragonite? Vai ser o Mascarado? Ou vai ser o Sumerun? Qual Pokémon que vai levar esse Paralys? Porque a maneira que esse cara tá jogando, o Static dele vai ter sempre certeza que vai funcionar. Ah, isso é tão nóis. Mas, oh well, eu vou ter que arriscar Paralys no Pokémon. E, não tem que dúvida. Eu diria que o Sumerun é o meu Pokémon mais útil. Dragonite eu diria que é o mais inútil. Só que aí o Godegon vai entrar de graça. Mas o Godegon vai entrar para apostar com o Landerous. Eu acho que eu iria entrar com Dragonite. Se o Dragonite levar para lá, vocês podem deixar nos comentários no description. Olha o Static. Yup. Ah, clássico. E aqui eu vou entrar com... Eu posso entrar Hardless no Marill, to be honest. Eu vou entrar Hardless no Marill. Ele vai dançar aqui, não é? Yup. Aí eu saco o Landerous no Earthquake. Isso aí da Terraça, eu acho que começa a partir, né? Certo? Ou sim. Eu amo como que a estratégia desse cara é, tipo, pescar Paralys, hein? E tentar vencer no... Tipo, no Dane-se.com, tá ligado? Porque eu não sei se a... Se a vossa senhora já sabe, mas... Se eu desce 2 stream speed, eu dou caltear o seu backscatter, velho. Mas... Tipo, quando Paralys existe, você pode desligar o cérebro e jogar que nem o MBC, o que dá certo. Bilibimi, eu sei, eu sei disso. Eu dou terasso com o Landerous, para ele tancar uma hit ou dar o turn. Porque ele vai se atupar praticando uma troca, não é? O problema é que é daquele jeito. Se eu levar fupar o Dragonite, eu perco. Se eu der a Terraça aqui, praticar fupar e praticar... Aliás, se eu tenho o Golden Goal que pode dar a Terraça e o Golden Goal terá água, é muito bom. Eu só dou o turn, então. E o Grave Rush. Rapaz, eu tanquei com 1%. Eu podia até dar a Earthquake, se eu soubesse que dar a Grave Rush. Aquele 1% foi vagabundo, hein? Rapaz. Quem canta essa música mesmo? Ué, eu sou nem safadão? É, vai safadão. Vai safadão. Eu arrisco o Paralize do Dragonite, porque eu não acaltei o Kisoo no Spirit. Eu vou arriscar. Eu só sou muito macho. Porque ele não vai trocar, se tu quando não troca. Rapaz, ele trocou de Pokémon. Rapaz, isso é o dia idêdito para a história desse país. Isso nunca aconteceu antes. Eu posso sacar o Landris, né? Tchau, Landris. Foi um prazo de te conhecer. Ele plotou. Ok, a oposição continua fazendo o que sabe fazer de melhor. Clica no botão. Ele vai dar Shadow Ball. E aqui eu vou entrar com o meu Ascarada e clicar em U-Turn, porque ele vai dar Terasso. Certo? É, ele vai dar Terasso. Porque eu vou dar NoCoff, ele vai tipo, ah, Terasso. E eu tipo, nafi, eu sei que você vai dar Terasso. Ou eu só vou perder o Koi Flip. Ele não vai dar Terasso e eu vou perder o meu NoCoff. Aliás... Não, ele vai dar Terasso. Ou ele vai trocar? É, ele trocou. É, tipo, o cara não tá jogando tão mal assim, não. Tirando o fato que eu literalmente venci o Consumer Real, ele não tá jogando tão mal assim. Mas, eu não venço você com isso. Tipo, eu não se tupo o Nash Plot e o Corinthians vai. Não, eu só bato o Shadow Ball. Não tem porque... Eu... Eu acho que se eu se tupar aqui, o Corinthians vai. Eu só vou dar Terasso e Shadow Ball, porra. Ele roubar o Ball. Eu devia ter predicado o Miss. Eu não prediquei o Miss e tal, o Skillish e blá blá blá. Eu peço perdão pra mim, ignorância. Era óbvio o Die Cry que ele ia errar a technology dele. Deu Teraghost, muito bom. Mas, bom, bom, bom Teragol. O rapaz, ele trancou a hit. Cringe. Deu ter errado. Tem como perder essa partida ainda? Bom, se eu levar Full Para, ainda tem como perder essa partida. Eu troco o meu Pé Oscarada, like a man. Eu troco. Não é um play muito esperto, mas eu vou fazer esse play. Eu respeito, velho. NoCoff vem essa partida. Eu diria que sim. Dois não. Mas eu diria que sim. Porque eu backseio e o nome nocautei, por causa que eu sou Dark agora. E eu sou Bender e Zaz, Zaz. Bom, se ele fizer a Dumba aqui, eu acho que ele perde qualquer maneira que eu tenho Dragonite. Ah, ups, Dragonite pode levar Full Para. Ok, ele devia ter tirado a Munch de campo. Eu não sei o que eu fiz esse play. Mas aqui a gente venceu. Ok, nice. Eu não sei quantos partidas eu fiz nesse vídeo. E eu não quero saber. Eu só vou continuar fazendo aqui. Porque essa equipe é decente, ao contrário daquele equipe trash só. E, enfim. Pera aí, não enfrentei você. Eu lembro dessa equipe. Ah, tipo, é o cara de Great Tusk, Gol de Gol e Zapdos. É. Tipo, que equipe que é criativa. Obviamente ele copiou alguém, né? Obviamente é o mesmo cara, né? Não é uma equipe que todo mundo está usando. Ah, pai, eu sou meio idiota, Zé, né? Mano, Zapdos é tão insuportável, cara. Por causa de Static. Mas Static é só ativo porque eu sou ruim, né? Eu tenho que ser realista, né? Se eu fosse bom, eu não levaria Static. Calma. O que é que é? O que é que é o Landry? Você vai começar com Zapdos, né? É, eu peguei a Zapdos, cara. Dá seu net. Eu acertei seu net. Ok. Ô, Ladros. Você poderia... Por cheia de beleza, causa dan. Não poderia fazer esses favores pra mim? Bota com a Hurricane, vai aqui dar rush, né? Ok. Dá a Hurricane de novo. Ele vai dar Hurricane aqui, mas eu vou spamar a Earthquake. I don't care. Ele entrou com o Marthor's Tusks. Direito de T1. Zero account, Great Tusks nessa economia, cara. Você não tem vergonha dessa cara, não? Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que pensar aqui. Porque parece que eu estou numa situação onde eu vou ter que usar o cérebro. Se eu enfraquecer você, é bom pro Dragonite, certo? Sim. É, é, é. Só fico. Eu não queria perder meus leftovers, mas enfraquecer você é fenomenal pro Dragonite. E eu dou a Earthquake de novo. Contanto que esse Earthquake não nocautei, isso aqui é bom. Porque eu quero dar o Earthquake nocautei do Q-Train pro Backscatter, mas não entrar. Ah! Sou luz. Ok, você me deu o HP. Enfim, vale. Ok, o cara conseguiu confusão, porque ele é bom. Muito bom. Ah, eu queria tanto Rocks em campo, mas o jogo falou não. E agora vai recuperar o HP dos aptos, certo? Ah, se eu bater com Shadow Ball, eu não sei se isso aqui for o HP. Bater com o Tignal. Ok. Vou hide minha escarada, porque seus aptos estão low. Porque por algum motivo você não se importa com a vida dos seus aptos. E eu bater com o Benderfly Trick. Isso aqui não faz contato, tá, Finha? Você não pode skill-less em vencer com esses aptos. Just saying. Ok, esse apto se foi. Aqui vai entrar o Backscalibur, certo? Se o Backscalibur entrar, eu só bato. Baby. Se o Godegon entrar, make it rain, não é o que eu tenho nem a pau. Vamos dizer que você despectos. É, eu trouxe o Backscalibur. Devo bater ou não bater? Bater ou não bater, isso é a questão. Sou missão, isso aí, né? Aliás, eu acho que eu não devo bater, não. Eu acho que bater é cringe. Eu acho que eu não bato, não, mano. Eu vou ter, não. Eu adoraria bater, mas eu acho que eu não posso bater, não. Enfim, teve um sentido na minha frase, mas foi por isso que eu fiz isso. Eu quero Rocks em campo, mas esse Backscalibur vai ser Bottas, né? Vamos só sacar o Landros, então. Leap Landros. Ele dançou. Oh, não. Que pena que eu me morei de Tudas ainda mais rápido. Vou proceder com Earthquake. Se ele dançar de novo, ele vai levar a lote. Se eu dou esse Co-Crash. E se eu não nocautei o meu Zumarill com Earthquake, nem nada, então eu entro com o Zumarill. Eu dou Belidran aqui, vai, que é a minha praticada do Toxapex. Eu vou dar Belidran. I don't care. É. Entretanto, eu não nocautei o Toxapex, certo? Mas eu quero tanto Braindead, clicar a Liquidation Waterfall. Eu vou fazer isso, de fato. Eu quero saber o dano. Isso aí é um não bom play, mas I really don't care. Never mind, foi um bom play. Uh, uh. 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 Você vai ter que resistir à água com algum terasso pra tacar isso aqui, filho. Você não resistiu à água com algum terasso, filho. Você não resistiu. Eu não sei porque ele não entrou com o Backscatter, mas tipo, eu não estou mais resistente a dragão, cara. Você está ligado nisso, né? Ah, com a gente, acho que é o melhor play. É, que vai ajudar a chute de câmera, não é? Tipo, why ele sacou o Goldengoa? Mano. Eu, whatever. Eu tenho que dousa. Eu ganho agora, não? Eu ganho agora, eu tenho que ter um alteração de tecnologia de Tretan, tudo bacana com isso. Ele é Dragon Days, então ele não é... como se chama? Ele não é a Shard, então eu posso entrar com o meu Ascarada e... Badabim, badabum, certo? Eu não sei se eu estou tentando ele ser, eu não sei, é isso a questão. Sim, não faz sentido ele ter Double Ice Type Move e perder para o Zoomer. Será que ele perdeu para o Zoomer não é? É isso, galera. Porque se eu entrar com o Great Dance ele pode trocar, então eu não quero dar um Pokémon a mais para ele. Eu prefiro entrar com a minha Ascarada e ir banando. Você realmente acha que você tanca com essa Hit e seu Grave Rush ativado? Você realmente acha que tanca? Esse cara se respeitou, meu Ascarada? Como se você atreve a respeitar a gatinha? Dá para se alterar o seu pó assim. Isso, garoto. Muito bom. E agora me diz como você vem subpartindo. Meu melhor play é sacar o Golden Goa, porque o Golden Goa não faz nada. Entretanto, eu vou sacar o Golden Goa gastando um pouco de seus Earthquakes. Se você me permitiu. Você pode dar forfeit a qualquer momento também, só avisando. Você pode dar forfeit. Eu acho que você sabe disso, né? Você pode a qualquer momento clicar o forfeit. Enfim, deixa eu tirar aqui real quick seu Left Over, para você não ter mais recuperação de HP. Enfim. Ok. E agora... Por que você não deu forfeit ainda? Você pode me explicar isso? Vamos dar Red Sweep por no reason aqui. E vamos Double Cup por no reason. E vamos Double Cup por no reason. E vamos Double Cup por no reason. Como você vence isso, bro. Como você vence. Que foda. Enfim. Eu gostaria de fazer mais uma, mas acho que eu estou meio cansado já. Enfim. É. Eu queria voltar para os 1800, mas... Ah... Deixa o like do vídeo no canal. Ative o sininho. Comenta o abranghamento, etc. E... Enfim. Nunca mais vou usar esse list de equipe de Sol. Porque... Vocês não tem ideia da quantidade de partida que eu perdi pela cara de mísseis ante ela com isso aqui. Tipo, eu realmente lutei. Mas... Valeu. Até o próximo vídeo.